A décima temporada foi a primeira a ter episódios com duração estendida de 40 minutos, em vez dos tradicionais 22 minutos de episódios de comédia. A temporada apresentou um arco de história em que Walden decide adotar uma criança, mas encontra várias dificuldades no processo. Isso levou a um episódio emocionante em que Walden finalmente adota um menino chamado Louis. A décima temporada também foi marcada pelo retorno de vários personagens recorrentes da série, incluindo Rose, interpretada por Melanie Linskay, e Herb, interpretado por Ryan Stiles.